Tô vendo. Tira o seu, tô errando. Aí lá tem dois, da frente maior. Grande, hein? Deixa ele subir um pouco mais. Ah, tem ele pra frente. Tá no aço. Tá no aço. Tá no aço. Vou tirar o spincast aqui, ó. Pega aqui a fieira. A fieira, a fieira. Tá no aço. Vitela, hein? Tá no aço, rapaz. Ó, ó. Ó, rapaz. Ó, ó. Brinca com os azuis. Eu gravei esse tiro? Gravei. Brinca com os azuis. Olha lá onde tá isso pro meio dele, moço. É, vai ter que entrar lá de novo. Não tá preocupado, não. Ó lá, batendo lá na frente. Rapaz, esse azul é grande, hein? É maior do que o primeiro que eu peguei. Vai lá. Se vê o pirarucu aí, meia tá seta. Ah, que garreira. Turma do céu. Uma cesta com aré é grande, turma. Vem cá, azulão. Passou logo na árvore ali. Muita estrutura, pessoal. Muita estrutura. Olha, ele foi caçar logo uma árvore grossa ali. Nossa. E o tiro foi bonito, hein? De longe, rapaz. Longe, longe. Tá vindo. O bicho tomou linha com força, ó. Parou de brigar. Tá estranho. Será que ele escapou e passou num gaia? Olha o tanto de linha que esse bicho tomou, rapaz. Não, ele tá aqui. Tá pesado. Ah, tá ali, ó. Ó, azulão. Pegou? Não, tá aqui. É grande, hein? É grande, mas tá na pontinha. Acho que eu vou conseguir pegar ele. É, não vou nem forçar na seta. Ai, calma, peixe. Sai da estrutura, meu filho. Calma, calma, calma. Azulão bruto. Tá na mão. Nossa, que tamanho de peixe. Turma do céu, olha isso, cara. Olha isso. Olha o tamanho desse bicho. Mais um. Que pescaria, velho. Você tá doido? Hoje é o dia dos troféus, Igor. Hoje é o dia dos troféus, velho. Hoje é. Nossa. Esse aqui dá mais de dois quilos. Esse é grande, rapaz. O quê? Ah. Acertou? Boa. Rapaz do céu, que tramóia. Olha o tamanho, velho. Você tá doido. Esse aqui também pegou na pontinha, tava muito longe. Entra lá, pega ele. Pera aí que eu vou aí. Tirou? Tô indo aí, pera aí. Deixa eu só amarrar esse aqui. Olha o pirarucu. Olha lá o pirarucu de boiola. Tem muito aí? Tô indo. Tô indo. Calma aí. Deixa eu amarrar esse aqui. Tchau, tchau. Vai vou andar. Bando foi desde aí. Tem que ficar aqui. Tchau. E aí Obrigado.